Salve galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Green Hell aqui no canal, trazendo a nossa série aqui no modo normal Quero agradecer imensamente o apoio de todos vocês, as lives de Green Hell foram sensacionais semana passada Estamos jogando no hard lá galera, quem quiser conferir, não esquece de me seguir na StreamCraft, o link tá na descrição E hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês Hoje eu vou mostrar um dos locais mais bonitos do mapa liberado até agora, que a galera me passou lá durante a live Vamos lá, eu acho que é no 4525 gente, então vamos subir aqui pro W e vamos seguir pra esse lugar que não é tão distante até a gente tá meio que perto É um lugar sensacional galera, não esquece de deixar teu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e deixar aquele comentário maroto Vê o que vocês estão achando da série, o que vocês acham que tem que mudar pra tá sempre melhorando a série e deixando cada vez mais a cara de vocês Caindo aquela chuva, agora são exatamente 9 da manhã Meu Deus, sai daqui E é a onça gente Fique se ligar na onça Não quero brincar com a onça agora, não é um momento legal de brincar com a onça Deixa eu ver onde é que a gente tá indo O porquinho tá pra lá? Não Acho que eu tô até perto mesmo, 45 25 É sim gente, a gente tá bem próximo Acho que ali tem uma subida Já cai aquele coco maroto, a gente precisa de um pouco de gordura Já vamos aqui então pegar, acho que tá no 1,4 nosso machado Pacãozinho aqui ó Opa, não era bem isso, mas tudo bem Vamos já comer que é bom aquela gordura A gente precisa, já bebe um líquido Show de bola Beleza, vamos subindo por aqui Pra gente ir em direção ao local Acho que aqui a gente vai ter a caverna pra entrar Uma caverna bem legal que a gente vai passar por aqui antes de chegar lá Lembra que a gente tá praticamente que 100% dessa versão galera Eu vou ver o que a gente pode fazer depois Eu quero construir um, achar um lugar massa Fazer uma mega base pra gente usar todas as coisas que a gente aprendeu durante todos os episódios Vai ter mais algumas coisas que a gente tem que buscar Que já tá anotado aqui ó Gogumelo, gogumelo Gogumelos amarelos Gogumelo desconhecido Esse que é o melhor Vamos lá, 45 gente É pra lá Tem que ir subindo pra cá Ó o abelheiro Caraca, quase que eu fiz bobagem Esse abelheiro vai tomar uma pedrada Quero pegar o melzinho de lá Ixi Ah tá, pior que tem um ninho na frente Acho que não vai ser fácil acertar Não, ele tá ali em cima na verdade Barbaridade Acerta aí abel Acertei, acertei galera Deixa eu pegar o mel E vamos embora daqui Vamos embora daqui Não queremos sermos infelizes Tô achando que é pra lá gente Já dei a volta nessa montanha aqui da outra vez Acho que é pro outro lado que eu vou ter que ir Achar aquela letradinha Se eu não me engano É ali o penhasco Com certeza gente É pro outro lado lá que eu vou ter que ir Aranha, olha aranha, olha aranha Pula, abel, pula 43 Não, peraí A gente tá indo pro lugar certo Ó, 45 Agora depois a gente vai ter que pegar e subir um pouco pro norte Agora a gente começa a subir pro norte Mais ou menos isso aqui E nós chega lá O que é isso aqui? É uma choupana aqui O caminho já tem a choupana nossa aqui Não, pro norte não Pro sul, gente Pro sul, desculpa Acabei indo pro lugar errado Pro sul que nós temos que ir Eu sou do sul Basta olhar pra ver que eu sou do sul Uou É só olhar e ver Pega isso aqui que é boa, boa Uma coisa que eu tô rateando, galera Que eu tava rateando, na verdade Agora eu não tô mais É isso aqui, ó A gente pode usar Deixa eu tirar isso aqui Só porcaria A gente pode usar Curativo sem nada Nas coisas mais simples E eu tava simplesmente esquecendo Tava simplesmente Só usando a bandagem melhor Aquela Mas não é necessário Depois eu mostro pra vocês Bom, galera A princípio é só seguir por aqui O lugar é lindo, gente Esse lugar que a gente tá indo Ele é sensacional Com certeza é o lugar mais bonito No mapa Aham Será que estamos chegando lá? Ah, galera É aqui que eu vou ter que fazer O esqueminha É aqui que a gente vai ter que pegar E achar uma caverna Essa caverna é demais Agora eu já tenho a maioria das coordenadas De todas as coisas do mapa Porque a gente fez tudo na live Quem quiser acompanhar a gente As lives ficam salvas Na streamcraft O link tá na descrição É uma live lá Que tem mais ou menos 400 visualizações Dá uma olhadinha lá Que você vai ver Que vai ter Olha o moço ali embaixo Que vai ter essa live Mostrando aí Quase todos os locais Ixi, eu tô com alguma coisa Eu não tinha visto O cara esquece na emoção Aqui a gente vai achar obsidiana No caminho Opa, e essa frutinha aqui é da hora Então a gente já tá com o mapa Aqui bem decorado Usando o relógio ali Usando as coordenadas A gente não tem erro Fica muito fácil Pra vocês encontrar Praticamente tudo Vamos subindo A gente vai dar uma boa banda Aqui, uma boa caminhada Agora Até achar a entradinha Dessa caverna Acho que é por aqui Não, mais adiante ainda Vamos lá Cavernoso Abelardos Meu codinome Aqui, ó, gente Essa caverninha aqui Que a gente tem que ir, ó Essa caverna Pra quem tá com dúvida Fica no 42 22 Sul 42 W 22 Sul Tem obsidiana Nessa caverna Um dos locais Que a gente consegue achar Bastante obsidiana Deixa eu coletar também Alguma pedra Deixa eu precisar Obsidiana é essa aqui, ó Essa pedra De uma coloração Um pouco diferente A princípio Não tem bicho nenhum Aqui Não caí lá embaixo A gente, ó Mas tem obsidiana Caí Acabei de cair lá embaixo Então vamos ver O que nós temos aqui É uma saída De uma outra caverna Que fica em 43 23 Bom, agora vamos Coletar obsidiana Já que a gente tá aqui, né Já que a gente Caiu nesse buraco Mais obsidiana pra nós Pedra normal eu não quero Já que nós Despencou da altura Opa Vamos ver o que tem aqui Opa Vamos ver o que tem aqui Opa Lá embaixo tem mais coisa Opa Mais obsidiana Galera Pedra normal Ah, dá a volta Na moral Não dá nada Aqui lá embaixo A gente dá a volta E volta aqui Pra entrada da caverna Ah, show de bola Menos mal Achei que não tinha como Voltar depois Vamos continuar então Aqui Antes da gente se perder Pedras normais Não queríamos Fazer umas armas de obsidiana Agora da hora Só vim por aqui Descendo aqui Aqui Beleza Aqui é outra saída A gente Show de bola E ó Tem índio ali embaixo Vamos seguir pro sul Que é pra onde eu quero ir Não vou nem perder tempo Com esses índios Senão a gente acaba Se ralando todo Por causa dessas porquedas É uma viagem Pela floresta amazônica Com a Belgrills Vamos hoje enfrentar Os perigos Desta floresta Galera Tem abelheiro De novo Aqui Aqui eu fiz uma base Ontem No No Hardcore Lá Na nossa live E vamos seguindo pra cá Eu sou do sul Gosta a olhar Pra ver que eu sou Eu acho que é 4521 Gente Tá 4521 Se eu não me engano Opa Molineira Molineira é vida Show Vamos levar a molineira Que a gente vai precisar Provavelmente Frutinhas também Frutinhas frutíferas Vamos comer alguma coisa Até Pra não esquecer Não ficar com aquele Aquela Nossa Quanta Pega aí Vai jogando no chão O negócio Como é que nós estamos A gente tá bem Na moral Vamos seguir então Pro sul 45 Acho que é pra cá mesmo 45 E depois a gente vai ter que ir pra onde Pra Vai ter que ir pro E A gente vai ter que ir pra lá Daí É agora Bom Vamos chegar aqui Vamos ver Eu acho que eu tenho que voltar pra lá Na verdade Vamos ver Se não for aqui A gente volta pra lá Não é pra lá Bom galera Após algumas voltas Lembrei que na verdade Era aqui em 4531 Bem próximo Que eu tava ali Um pouquinho mais ao sul E estamos chegando aqui Nesse lugar Paradisíaco Pra mim Acho que é um dos pontos Mais bonitos Do mapa Olha que massa Já essa água verde Vamos passar aqui Por cima Da primeira parte E ali na frente Vai ter umas cachoeiras Sensacionales Com uma Belgril Você não se perde Olha só galera Olha que lugar Da hora Como diz a galera Na live Lá O paraíso Show né gente Tem uma cachoeira Tem essa água Limpinha aqui A cachoeira Ainda tá meio Playstation né Provavelmente vai melhorar Mas olha que Ah galera Aqui tem uma coisa boa São essas plantas aqui A flor Que ela aumenta aqui 5 de De Carboidratos E se tu cozinhar ela Também ela faz infusão Pra curar Pra curar Febre Olha que massa Esse lugar Sensacional né Vamos dar uma Olhadinha aqui Pra trás também Esses aguapés Olha o brilho Do sol Mais essas plantinhas Para dar carboidrato A gente vai ter Não vai faltar Essa água Não dá pra beber Apesar de ela estar limpinha Tá Apesar de parecer Que dá Não dá não Vamos comer aqui Vamos comer aqui Vamos comer aqui Vamos também comer Essas frutinhas aqui Pra ficar de boa Aqui nós temos mais Esse túnel Olha que da hora Gente Essa água Aqui nós temos A A raia também Pra poder pegar Deixa eu ver se eu acho Uma pra gente poder pegar Lá adiante E é um dos lugares Mais bonitos do mapa Até agora Que foi visto Pelo menos a coloração Não é aquela água Que a gente costuma ver turva A gente tá bem cansado Já daqui a pouco A gente vai ter que Fazer uma cama Pra dormir Fazer uma casinha Sofá assim off Temos algumas pedras Então galera Dizem o que vocês acharam Vocês acharam bacana Esse local Aparentemente É um dos locais Mais bonitos aí Pra ver um pôr do sol Um nascer do sol Temos uma floresta Densa E esse local aí Sensacional Deixa eu pegar uma coisa aqui Pra tirar uma print Mais legal Tirar uma print Pra nossa capa Então fica aí a localização Pra vocês 4531 Não tem aparentemente Nada muito útil ainda Mas é um lugar Extremamente bonito Pra vocês darem Uma olhadinha Era uma conhecida No mapa Pra quem não chegou Aqui ainda Deixa eu ver se eu tenho Aqui uma raia Que a gente pode pegar Aqui peixe Peixe Vamos ver se eu acho Uma pedra grande Tem a raia por aqui Mas eu não consigo ver Aqui a cachoeira Tá meio bugada Uma caverninha Olha Dá pra ver Por dentro dela Tem uma caverna Aqui por cima também Vamos ver se eu mostro No próximo vídeo Porque ainda não catei ela Mas enfim Olha que lugar bonito Gente Olha que sensacional A visão desse Desse spot aqui Até eu acho Que é o que tem No Tem eu acho Que no Na propaganda do jogo Na Steam Se eu não me engano A madeirinha Eu não vou achar a raia aqui Mas ela tá por aqui Deve estar por aí Nadando Em algum local Aqui Aqui a gente Pegamos a raia Já era Minha querida Vai virar Rango Vai virar Assadinho Vamos coletar Esse aqui tem um sapo Aqui também As coisas que eu peguei Vamos coletar Bom gente O vídeo de hoje Fica por aqui Então espero que tenham gostado Essa viagem Ao nosso pequeno paraíso Aqui Obrigado a galera Da live lá Que deu a dica E fica atento Saindo vídeo Todos os dias Às 18 horas De Green Hell Esse jogo Que tá lindo demais Aquele abraço Valeu Falou